Gente, não confundam prazer com felicidade. Prazer é uma necessidade imediata, é uma necessidade de alívio, meio que até de alívio, que a gente precisa, eu preciso. É uma necessidade impulsiva, quase. A felicidade, ela é algo mais constante, ela é algo mais relaxante, mais calmo. Ela é algo que é a longo prazo. E a felicidade constante é a decisão da paz. Entende? Então, é a decisão que a gente faz em manter essa paz na nossa vida. Essa é a felicidade. Agora, o prazer é algo, muitas vezes, pra abafar o medo da solidão, o medo de estar errado, o medo do medo, né? Então, a gente tem que saber diferenciar pra saber onde é que eu estou, qual o espectro que eu tô trabalhando na minha vida. Eu estou no espectro de medo e, por isso, eu estou fazendo decisões impulsivas, eu estou querendo prazer imediato, que não alivia, só aumenta o buraco, só aumenta a sensação de vazio, tá? Então, a gente tem que saber como medir isso, tá bom? Então, um beijo, tchau!